Eu vou começar com a Nayara Moura, que está ao vivo agora também com a gente, vai trazer informação sobre a campanha que começa hoje, uma campanha de vacinação que eles chamam de bivalente contra a Covid-19. Mas atenção, essa vacina não é para todo mundo não, viu? Tem os grupos específicos e a Nayara vai trazer todas as informações sobre essa campanha de vacinação. Nayara, bom dia para você. Oi, Aloares, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Venho com notícia boa, né? Mais imunização contra a Covid-19 a partir de agora em Goiânia e também aparecida. Deixa eu só falar um pouquinho antes, essa é a bivalente, a Pfizer bivalente, ela protege contra as subvariantes da Omicron. A Omicron e também as subvariantes dela, né? Porque a gente sabe que a Covid acaba sofrendo mutação, hein? Notícia boa para a gente. Aqui a gente está no centro de vacinação, Olares, do setor Pedro Ludovico, a fila está bem curtinha. Vamos andar até lá, eu estou com o Sidney Almeida aqui e a fila já está muito curta. Mas eu estou aqui desde manhã cedo e a fila estava gigantesca, porque o grupo prioritário, que são pessoas acima de 70 anos, imunossuprimidas também a partir de 12 anos, quilombolas, indígenas, já vieram em peso aqui garantir a imunização, porque é importante fazer parte desse processo, né? Garantir aí essa dose de reforço, que não deixa de ser uma dose de reforço, mas tem alguns critérios para tomar. Primeiro, para você poder tomar essa dose, tem que ter completado o esquema de imunização. O que é esse esquema de imunização? É a primeira e a segunda dose, pelo menos. E para tomar ela, tem que ter tomado a dose de reforço, seja a terceira, a quarta ou quinta, há pelo menos quatro meses. Tem que ter esse intervalinho de quatro meses para poder tomar a vacina. Deixa eu ver se eu consigo aqui conversar com um dos amigos que estão nessa fila. Tudo bem? Deixa eu falar aqui, tudo bom? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Paulo. Paulo, veio aqui garantir a bivalente da Pfizer? Sim. Importante para você essa imunização? Muito importante. Já pegou Covid? Graças a Deus, não. E você tomou todas as doses? Todas as doses. Aí, já veio com o cartãozinho em mãos? É. Parabéns, parabéns. E olha, o Paulo faz parte dos 70 anos, né? Ou mais. E é realmente um grupo que tem se vacinado, Loares. É um grupo que tem buscado essa imunização. A gente combinou com as meninas aqui. Vamos entrar no centro de vacinação. Aqui é a triagem, que a pessoa olha. Tudinho, direitinho, idade, enfim. E aqui dentro é onde acontece a vacinação. Vacinação, a gente vai entrar aqui também. As imagens são do Sidney Almeida. Oi, meninas, tudo bem? Vamos mostrar aqui, aqui que acontece a vacinação. E a Pfizer, essa bivalente, vai ter uma vacina agora. Ela tem um frasquinho, a tampa dela, ela é diferenciada. Assim como as outras, né? Cada uma. Tem a baby, que tem uma cor de tampa. Tem a infantil, que tem uma cor de tampa. Essa cor de tampa é cinza. Aqui, ó, tem uma paciente que vai tomar, tudo muito rápido, processo bem rápido, não dói. E a pessoa sai com aquele sentimento, né, Loares, de dever cumprido, que está imunizada. Não é isso? Tudo bem? Deixa eu falar com a senhora. Qual que é o seu nome? Elizabeth. Saindo com a missão cumprida. Graças a Deus. Tem que tomar vacina. Graças a Deus e a ciência, né? É isso aí. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Loares, a gente conversou mais cedo com o secretário de Saúde de Goiânia, o Duval Pedroso. Vamos ver o que ele fala sobre essa dose. Agora é disponível em 70 salas aqui da capital. Mais uma etapa que nós avançamos aí no programa de vacinação contra a Covid-19. Lembrar que essa vacina bivalente, ou seja, ela precisa ter, o paciente, a pessoa já precisa ter completado o esquema vacinal anteriormente. Ou seja, ele precisa ter pelo menos as duas doses já tomadas. Se ele vier para tomar e não tiver completado, ele vai completar primeiro o calendário para daqui a quatro meses, como é a recomendação do fabricante, receber essa dose. Lembrar, atenção, que essa dose, como a todas as vacinas da Pfizer, ela tem uma tampinha de cor diferente. A bivalente, a cor da tampinha é cinza. Então pode ser identificado ali na hora da aplicação da vacina. Essa primeira etapa são as pessoas com mais de 70 anos. Já daqui a uma semana, esse extrato etário, ele diminui para os 60 anos. Em breve também, ele entra a possibilidade já da vacinação das gestantes, das puéperas e mais para frente os trabalhadores da saúde e demais pessoas. Mas um dado importante que a gente tem que destacar aqui é que esse grupo da faixa etária dos mais de 60 anos, eles cumpriram próximo de 80% da primeira dose de reforço. Ou seja, a conhecida terceira dose. Mas já na quarta dose houve uma queda muito importante, próximo de 50%. Então esse momento agora é o momento de se conseguir vacinar mais de 80%. Haja visto que é uma vacina que tem um espectro de proteção maior contra outras variantes do vírus. O Loares, como o secretário disse, os idosos fazem parte de um grupo que vem se imunizando, que procura a vacina e que sabe da importância dela para garantir a manutenção da vida, já que a gente passou por dias terríveis da Covid. Outro dado muito importante é que Goiânia recebeu quase 5 mil, mais de 5 mil doses, na verdade, dessa bivalente que é a Pfizer. Aí surgiu uma dúvida, quem está assistindo a gente pode estar ali no grupo ainda do reforço. Ah, eu tenho que tomar a minha quarta dose ou a quinta dose. O que eu faço? Eu espero para tomar a Pfizer bivalente ou eu já tomo? A orientação do secretário, inclusive, mais cedo, ele me falou que toma. Tem que tomar e não esperar, até porque está descendo ainda. Agora 70 anos, depois baixa um pouquinho a idade, vai baixando, vai entrando outros grupos prioritários. A orientação sempre é, nunca espere para tomar a sua dose. Sempre, depois de 4 meses, vai poder tomar a bivalente, que é essa da Pfizer, que protege contra a Ômicron e também as subvariantes. O importante é estar imunizado, porque você cuida da sua saúde e cuida de todo mundo que está ao seu redor também, Aloares. Então, só lembrando, né, Nayara, as pessoas abaixo dessa faixa etária ou que não cumpriu esse ciclo vacinal, não precisa procurar a unidade em busca da bivalente, né? Isso mesmo, Aloares, não precisa buscar a unidade em busca da bivalente, só se precisar tomar reforço. Vamos dizer que essa pessoa abaixo de 70 anos ainda não tomou a dose de reforço, aí tem que tomar. Tem que buscar uma unidade de vacinação 72 espalhada, só aqui em Goiânia, de 8 às 17 horas, fora final de semana. Agora, se se encaixa nessa prioridade, que é 70 anos ou mais, imunossuprimidos, a partir de 12 anos, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, aí sim, pode tomar. Próxima semana, como disse o secretário, desce mais um pouquinho essa faixa etária, vai para 63 e por aí vai. Mas se chegou a sua hora de tomar a dose de reforço, não espera a bivalente, tem que tomar logo. Aí depois, toma a bivalente quando completar os 4 meses, porque é o intervalo de um imunizante para o outro, de uma imunização para a outra.